Na verdade, naquela casa, Ana fora sempre recebida muito bem, mas mesmo assim não quisera voltar a ela voluntariamente, pois as recordações que esta lhe trazia não eram as mais agradáveis. E o toque da sua mão, deslizando pelo corrimão das escadas, parecia comunicar-lhe toda a tristeza e angústia que fora a sua permanência naquela casa, vinte anos atrás. Esta família é cheia de segredos e mentiras, mas eu gosto dela assim. Nenhum sabe muito bem o que é e porquê que está aqui, mas cada um é feliz à sua maneira. Legenda Adriana Zanotto